Fala Motocas, beleza? Esse é um rolê com o Brader Hoffmann Vamos ao pico do Caledonia, do Miá Encontro de Aldeia Velha E depois pegamos por dentro de Japoíba Passamos por Cachoeira de Macacu Subimos a RJ 116 Chegamos em Triburro E agora já estamos subindo o pico do Caledonia E agora já estamos subindo o pico do Caledonia Esse pico aqui? Não, ali ó, aquela pedra com o lagartista calando aqui Não sei Acho que é Macaé Se não me engano, pra cá é Macaé e pra cá é Terezópolis E esse primeiro pico aqui Ali ó, à esquerda Tem a grande aqui e o próximo que você vê lá Parece que tem um bicho estalando lá Não sei Mas pra cá é sentido Macaé Pra lá é sentido Terezópolis Macaé é 180 caindo daqui não? Hã? Macaé é 180, 200 caindo daqui Não Não Não? Por Macaé é de cima, pô Ah Entendeu? Aqui você desce e já é Macaé É, bate o cerrando de Macaé É Entendeu? A cabeça aberta é do outro lado Isso aí Seria trágico se não fosse cômico Se, pra variar, eu não tivesse errado o caminho Agora sim O caminho certo Subindo o pico do Caledonia Como não errar a subida? Eu não vou contar Vai ter que ir lá e descobrir como é que acha Mas quase caiu porque eu esqueci de soltar a embreagem Quase fui Eu vim aqui, ó Aí vai a torrada Vai a torrada Corraniere, subir o Caledonia ou não pode ser tão difícil assim? Eu vi no vídeo, é facinho Você que é roia Então vai lá Preferência com uma 125 com garupa e baú Baú cheio Se puder o forje é uma boa Pra vocês verem como o Caledonia tem história Eu vou botar um card aí em cima Com a primeira vez que eu subi o Caledonia Junto com a trilha da Cascatim Não deu merda problema Por sorte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Oi E aí E aí